Olá pessoal, hoje vou falar de como eu incluo na minha vida e o quanto é importante a prática de exercício. É essencial mesmo para a saúde do corpo, inclusive da mente, que dá aquela sensação de bem-estar. Evitando vários tipos de doenças, como no meu caso, antes de eu começar a malhar, a ir para a academia, a caminhar, etc. A minha vida não era tão sadia assim não, mas claro que eu também mudei minha alimentação. Você não vai todo dia comer batatas fritas, você não vai todo dia comer carne vermelha, você tem que variar um pouquinho, né? Porque senão não vai adiantar nada você fazer os exercícios e não mudar a sua alimentação. Eu vivia reclamando de dores nas pernas, dor no estômago, que por conta do meu problema intestinal, que o meu intestino era muito preguiçoso, muito preguiçoso mesmo. Não é só eu, existem várias mulheres, a maioria das mulheres tem esse mesmo problema que, quer dizer, eu tinha esse problema. Mas depois que eu mudei a minha alimentação, e claro que eu também não faço muitas restrições, eu como sim, eu como batata frita, eu como carne vermelha, mas só que eu vario, eu não fico só naquilo. Eu cortei também na minha vida, radicalmente eu mudei, eu cortei guaraná, essas bebidas assim que são industrializadas, como guaraná, até aqueles sucos naturais não são tão bons, porque vem muito açúcar, muito açúcar mesmo, então não faz tão bem assim pra saúde, como dizem. Então, eu procuro sempre me policiar na minha alimentação, eu procuro fazer sempre um suco light, eu procuro fazer sempre um suco da fruta, como suco de abacaxi, de manga, de melão, etc. Suco natural, suco da fruta, sempre vai ser melhor, pra regularizar o seu intestino. E claro, fundamental, você não deixar o seu corpo enferrujar, sempre fazer exercício que puder. Claro, a maioria das pessoas falam, mas eu não tenho tempo. É mentira, tempo, todo mundo tem tempo pra fazer as coisas. Você não tem tempo pra ver televisão, pra tomar banho, pra almoçar, pra dormir, etc. Então, você vai ter tempo pra fazer uma caminhada, nem que seja meia hora, ou até menos, né, se o seu tempo for um pouquinho corrido, você faz uns 20 minutinhos, 20 minutinhos de caminhada, 3 vezes ou 2 vezes por semana, gente, resolve, resolve e muito, e melhora muito na saúde. Se você não tiver uma saúde boa, como que você vai organizar a sua vida, fazer a sua rotina, ir trabalhar, o que você faz? Você vai pra faculdade? Você trabalha? Você faz tudo ao mesmo tempo? Você é dona de casa? Então, você tem que ter um corpo saudável pra aguentar esse tranco, né, certo, gente? Então, gente, não se esqueçam, cuide da sua saúde.